...está acima de todos os nomes, enquanto a dona aqui a muralha vai cair mostrando lá na sua família e o nome do Senhor vai ter glória e glória, aleluia a desculpa, você só tem, meus amores não faz apenas um novo, aleluia mas que o esporte, mas ela só é o nome da graça mas que o céu, por seu amor e o nome do Senhor, por seu amor não faz apenas um novo, aleluia mas que o esporte, mas que o esporte, mas que o esporte, mas que o esporte, mas que o esporte liberar do céu, o valor do meu Deus ele pode se resolver, o seu problema Amém. 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 Amém.